É uma análise, rapaz É uma análise, rapaz É uma análise, rapaz Mas não, rapaz O que, rapaz Ela tá fugindo Tem que prender a cabeça dela Tem que prender a cabeça dela Caralho, mano Prende a cabeça A cabeça dela Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Dando bote, tá maluco, rapaz Tá fina, fina, tá fina, fina É uma análise, rapaz É uma análise, rapaz Dá a cabeça dela, rapaz Dá o pochão, dá o pochão Não dá nada, rapaz O que eu falo, deixa de sangue, rapaz Não é pra mim mesmo, deixa de sangue